E aí pessoal, mais uma jogabilidade, jogo World of Warship e hoje vamos mostrar aqui o Tech Tree. E a gente assim está começando a ter falta de vagas para botar os navios, pois é limitado. Então eu vou vender esse Destroyer. Então vamos ver quanto é que ele vai me dar. Ele vai dar 235 mil de créditos, que é um valor bem irrisório. Então eu acabei vendendo ele. E com isso eu consegui ter mais uma vaga para guardar os navios. Vocês sabem que quando você joga assim pela primeira vez, você vai ter somente 8 vagas para navios. Se você quiser ter mais, você tem que pagar em dobrão. Como vocês podem ver, acho que está custando 300 dobrões. Aí eu estou juntando dinheiro para comprar esse porta-aviões. Aí vamos ver. Precisa de 5 mil de créditos, mais 5 mil de créditos dourados. Então eu não vou gastar os créditos dourados. Então eu vou ter que jogar mais vezes com o Destroyer nível 4 Clemson para poder comprar. E tem esse aqui, o Destroyer nível 3, que também está ocupando espaço. Então eu vou vender ele. Então ele vai me dar 64 mil de créditos, que também é uma bicharia. Deixa eu ver os módulos que tinha. Ele tinha quase todos os upgrades. Mas eu vou vender, né? Então 64 mil que é um trocado assim, é um valor bem irrisório. Então conseguimos ter, assim, dois espaços livres. E no Destroyer, eu vou focar somente no mais forte, né? Para que eu deixar outros navios mais fracos. Talvez seja mais para você ficar treinando, mas fora isso não vale a pena. Então esse aqui é o Porta-Aviões, o mais básico. Mas eu vou comprar um Battleship, que é o Soft Caroline, nível 3. Precisa de 4.200, eu já tenho isso, então eu vou comprar ele. E mais 309 mil de créditos. Então eu tenho uns 3 upgrades para fazer, né? De velocidade, de motor e algumas coisas assim, de manobrabilidade. Então eu não vou comprar, pois minha intenção é primeiro... Eu não vou gastar os créditos, as experiências, as estrelas douradas. Então eu vou ter que jogar com o Battleship para poder juntar as estrelas necessárias. E poder fazer os upgrades necessários. Então nós estamos jogando agora no mapa New Dawn. Tem os 3 pontos que cada um vai ter que invadir. Então vocês podem ver que... Ele assim demora muito, né? Já que ele é pesado, você coloca no full, aí ele demora para ele embalar. Vocês podem ver... Se eu não me engano, acho que a velocidade máxima dele é uns 19 ou 20 nós. Destroyer, vocês sabem que chega a 38 nós. Então é quase metade da velocidade de um Destroyer. Aí vocês podem ver na parte de baixo, tem o número 1, que é o tiro explosivo. Número 2, que é o tiro perfurante. O 3, o R, que quando você tiver enchente ou fogo na sua embarcação, você tem que apertar o R. Isso aqui vocês já sabem. Mas qual que é a diferença? Tem o T. O que é esse T? Vamos supor que eu sofri avarias no meu navio, né? Então se eu apertar no T, ele meio que conserta o navio. Mas conserta assim pouca coisa, tipo um quinto a um sexto do hit point. Dependendo assim da gravidade. Então vocês podem ver que tem uma vantagem do Battleship. É que ele é... A desvantagem é assim, ele não consegue desviar de torpedo. É muito frágil contra aviões. Então isso é uma das grandes desvantagens. 2, ele é lento. 3, ele demora pra recarregar os tiros. Então são, ó. Tomei assim, mais dois torpedos. Então é difícil você manobrar e você fugir. Então você fica muito vulnerável contra aeronaves, contra aviões. Então isso são coisas que eu não gosto de um Battleship. Qual que é a vantagem do Battleship? Ele é forte, ele tem um hit point muito alto. 2, se eu não me engano, a distância de tiro dele é bem alto. Deixa eu tentar desviar. Vamos, vamos, vamos. Caramba, mano. Dá muita raiva isso aí. Então a distância de tiro ele é um pouco maior. E o dano dele também é maior. E outra também que ele consegue consertar o navio. Conforme vocês estão vendo, ele consertou assim pouca coisa. Um fiapo de coisa, né. Aí vocês podem ver que a distância, assim, do tiro, assim, dele é bem, bem longo. Mas é que pra tentar atingir um cruzador é difícil, pois até o tiro chegar ele já consegue dar uma desviada, né. Aí deixa eu tentar aqui me antecipar um pouco. E fora que ainda tá carregando tiro, né. Então, nossa, dá uma raiva de você jogar com o Battleship. Agora sim, aí fiz os quatro tiros. Errei todos pra variação. Aí tá pegando fogo, mas eu não consigo usar o negócio pra extinguir o incêndio, pois ele tá no período de cooldown, né. Que é um período que você não consegue utilizar. Então tem que passar esses sete, seis segundos pra poder utilizar novamente. Então, pode ter certeza que eu não gostei muito de jogar com o Battleship. Outra também, o Battleship ele é muito vulnerável contra a Destroyer. Porque vocês sabem que Destroyer, se chegar perto, solta uma rajadada de torpedos. Então é muito vulnerável. Então eu já tô assim quase morrendo, já tô com o Hit Punch bem baixo, na fase vermelha. Eu vou esperar carregar o T, que tá 8, 7 segundos, pra ver se ele consegue consertar o navio, né. Vamos ver se eu consigo acertar esse aí. Ah, já era. Eu não tô conseguindo matar nenhum, nesse mapa. Então vamos tentar acertar naquele Destroyer, naquele Battleship. Oh, torpedo de novo. É, é muito chato o torpedo. Conseguimos desviar. Fora que também eu já cheguei a usar os aviões. Aviões também é muito chato você jogar com o avião. É, finalmente. Ainda bem que esse cara é ruim de mira. Outra coisa também, se você viu um avião na parte... Na horizontal, tenta você ficar assim, bem de frente ou atrás do avião. Pois assim você consegue desviar dos torpedos. Se você fica na horizontal de um avião, você pode ter certeza que você fica um alvo muito fácil. Contra torpedo. Pois a sua área pra ser atingida por um torpedo, ele fica bem maior. Então essa é a dica. Vamos ver se eu consigo matar esse Battleship. E outra, eu tô esperando recarregar o tiro. Ah, não deu de novo. Eu tô esperando aqui. E outra também. Até o canhão, ele dá uma volta de 360 pra poder... Você fazer o segundo disparo. Ele demora muito. Olha, vocês podem ver que a mira ainda tá tentando chegar, né? Bem no alvo que eu quero. Aí chegou. Aí vamos ver. Vamos atirar. Eu utilizei aquela cura, né? Vocês podem ver. Que ele tá... Ai, caramba. Ele tava curando, mas... Eu tomei um tiro, então não deu muito certo. Aí vocês podem ver que o navio, ele está sendo consertado, né? Nesse meio tempo. Aí eu usei novamente pra ver se... Não, eu vou ter que esperar mais dois minutos pra fazer a cura novamente. Ah, errei. É, eu não tô tendo muito sucesso com o Battleship. E pra variar, eu tô pegando fogo. Pô, nem pra destruir um, mano. Tá complicado. Vamos pelo menos um. Ai, ô, o cara ficou encalhado. Morri. Ó, mas pelo menos destruí um inimigo, né? Pelo menos destruí um, né? Antes de morrer o tiro chegou até lá, né? Então... É, consegui destruir um inimigo. Então isso aqui é basicamente o modo... Modo câmera pra ver como é que tá a batalha. E eu acho que a gente vai acabar perdendo, né? Pois tá... Deixa eu ver... 8 a... 8 a 7. Aí só vou acompanhar assim um pouco, né? Pra ver como é que tá a batalha. Tem uns torpedos aqui chegando, mas... Eu acredito que não chega até lá. Olha, 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 olha. É, o torpedo tem um alcance até aqui baixo. Então não conseguiu atingir. Ó, vocês podem ver que o cara já começa a ficar na vertical contra os torpedos, né? Então, conseguiu desviar. Então esse é o lance de vocês poderem desviar dos torpedos. É você tentar ficar bem assim, de frente ou por trás do avião. Se fica na lateral, você é um alvo muito fácil de ser atingido por torpedos. Então eu vou sair do jogo, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e valeu!